Jovem Pan e o Tempo Muito bem, vamos saber agora como fica o tempo nesta quinta-feira. Quem tem as informações é o Carlo Burigo. Ele está na estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia. Bom dia, Carlo. Ouvinte da Rádio Celso, Jovem Pan. Lembra, esta quinta-feira, céu parcialmente dublado, atumbado, com possibilidade de chuva, principalmente no período da tarde, em pontos isolados da região. Máxima prevista para hoje na casa dos vinte e quatro graus. Mínima registrada hoje no campus da Bela Vista, doze ponto três, Carlo. Burigo, esse tempo instável, ele prossegue até o fim de semana? Até sábado temos previsão de chuva, tempo instável. Quer dizer, até domingo, né? Vai ficar assim, durante o começo da manhã, final de madrugada, começo de manhã, e final de tarde também a previsão de chuva para todos esses dias, Carlo. Tá certo, então. Muito obrigada. E a gente pode falar em um volume considerável, mas essa noite teve uma chuva boa na zona norte aqui da cidade. Ter esse acumulado foi, estamos de 4.4 milímetros, né? Então já acumulado de 8.4 milímetros no mês de agosto, né? Não é muito, mas já está bem melhor que o mês passado, né, Carla? Obrigada. Obrigada. Obrigada.